Eu não acredito no sistema de governo Eu não acredito na política de ensino Eu não acredito nos católicos e padres Eu não acredito nos pastores e nas madres É tudo mentira É tudo mentira Eu não acredito na igreja universal Eu não acredito no ajuste social Eu não acredito na bandeira nacional Eu não faço parte da decisão moral É tudo mentira É tudo mentira Mentira Eu não acredito na igreja universal Eu não acredito no ajuste social Eu não acredito na bandeira nacional Eu não faço parte da decisão moral É tudo mentira É tudo mentira Mentira É, não ficou muito bom não É tudo mentira